A conexão crona dos jogos de ida das quartas de final da LNF saiu do jogão entre Jaraguá e a CBF. Em casa, o time catarinense estava empatando por 3x3 e já no fim, uma jogadaça ensaiada garantiu a vitória do Jaraguá. Neto rolou para William Bolt, que limpou dois marcadores e ao invés de chutar, encontrou Felipe livre para fazer o quarto gol dos anfitriões. 24 segundos faltando, Neto no fundo para William Bolt, preparou no meio, gol! Gol! Teve até abraço no mascote para celebrar a conexão crona dessa semana.